Eu sei que cês tão tramando, não vou me preocupar Eu sei que cês tão tramando, mas quando eu revidar Achei que o gavião ia deixar o peixe cair, deixou nada Bom, a vala tá mexidaça, pequena, eu achei que ia dar pra pegar uma zona, mas tá muito ruim Vou aproveitar que eu não fiz um treino semana passada, vou fazer um treininho em casa E eu tenho um selu novo pra fazer unboxing e explicar um pouco mais como vai funcionar o nosso grupo no Telegram Galera, então se liga aí que eu vou fazer o treininho e depois eu vou contar pra vocês I'm gonna get you now I'm gonna get you now I'm gonna get you now Que agonia, a luz aqui não tá boa, mas enfim Olha minha cara destruída, gente Fui pra ilha ontem e não consegui editar o vídeo da ilha Surfei com o meu sombrinho no sábado, solzão, meu, minha cara tá muito destruída de sol E eu não consegui editar esses vídeos ainda porque eu filmei muito E é isso gente, unboxing, olha vem capinha galera, que massa hein Samsung S9 vem com a capa já, que maravilha, gostei Gostei, gostei do mimo Aí, escutem Aqui também né Aqui unboxing, uma espalha né, não sei fazer unboxing, o que que tem aqui dentro, vamos ver Eita Carregador Fone, cabo Um adaptador, sei lá pra que Sei lá, um adaptador Ai, acho que eu tô com a unha gigante Necessitando cortar as unhas, olha Quando eu passo barulho de ambulância aqui perto de casa, eu fico assustado já, sabe Ó Será que isso aqui é pro fone galera? Olha aqui ó, um trocinho bem pequenininho de borracha Tá com jeito que é de fone, eu nunca usei fone de ouvido, sabia? Nunca fui muito de escutar música, bem doido isso Olha isso Opa Mais um adaptador Desse tamanhinho assim ó Eu sei que cês tão tramando, não vou me preocupar Como eu já falei, esse vídeo é um vídeo de enrolação, unboxing Do meu celular novo Enfim, um celular um pouquinho melhor né gente Eu preciso de um celular um pouquinho melhor Na verdade esse meu me atende bem, é o Moto G5 Plus E... Ah, sei lá, quebra o galho assim né Mas eu só sinto falta de uma coisa nele Na verdade a câmera frontal não filma em HD Na verdade a câmera traseira diz que filma em HD Mas quando eu filmo com ela, algumas vezes que eu tentei gravar com ela alguma coisa pro canal Quando eu fui editar meu, a fala ficava toda atrasada Ficava tudo travando, horrível, horrível Sério, não presta, o processador dele é muito ruim E ele é lento, ele não consegue nem gravar vídeo normal assim Tipo com a câmera de trás ainda Então tava na hora já de substituir Já durou um ano, tá ótimo, já se pagou Eu comprei ele no começo do ano Quando eu quebrei meu iPhone pra variar Agora eu comprei um Samsung S9 Tá carregando ali já Espero poder usar ele E preciso comprar um chip gente Na verdade o motivo desse vídeo é pra fazer o que? Dar uma enroladinha em vocês Porque final de semana foi correria Eu tô, tipo, exausto Não sei se dá pra ver na minha cara Eu tô muito morto, gente Então esse vídeo é só pra fazer esse unboxing E avisar vocês do Apoia-se Chama apoia-se.com.br Então acessa lá que você vai ver São três tipos de financiamento De, sei lá, como é que eu posso dizer isso De parceria Que se você quiser apoiar o canal Cinco pila Prego Osvaldo vai apenas ajudar o canal Com cinco pila ao mês Dez pila vai ter também um grupo no Telegram Na verdade eu comprei esse celular Principalmente por isso Porque já tem gente que é prego master E como eu prometi o grupo no Telegram Eu vou criar esse grupo Nem que fiquem só com duas pessoas lá Pra gente trocar ideia e tal Tem também o super prego O super prego você tem direito a uma conferência Ou uma ligação ao mês Direto, exclusivamente comigo Beleza? Então é isso, gente O que mais eu queria falar pra vocês? Ah, acho que mais nada Um videozinho assim Só pra eu ser fácil editar E amanhã eu vou acordar E editar ele Tipo em uma hora Tudo E a galera tá chegando aqui São quase oito horas Dez pras oito E eu tenho uma luz especial aqui Pra quem chega aqui em casa Com o tema agita Eu sempre acendo a sua luz Olha lá É uma luz que muda de cor Olha lá Olha isso Vou tentar filmar alguma coisa Do game aqui da piazada E acho que é isso, galera Não sei se eles vão querer Bom, azar É o filme escondido Não se esquece de ir lá No site da Soufins Black Week Soufins Tudo com até 50% de desconto Gente, vai lá Soufins.com.br O Instagram deles é Soufins Bem facinho de achar Entra lá Manda um salve Fala que veio do canal Pra dar aquela força E obrigado, gente Amanhã tem mais Valeu Fui 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 Fui